Então, vamos para a nossa segunda aula da introdução à pesquisa, onde nós vamos trabalhar com tipos de pesquisa. Então é bem importante a gente observar que no nosso primeiro encontro nós falamos sobre produção de conhecimento em geral. Agora a gente começa a fazer os filtrados e assim vai ser o nosso curso, ou seja, o curso está interligado, as aulas são interligadas e nós vamos especificando, tentando apresentar para você diversas possibilidades. Então, o processo geral de pesquisa, de uma investigação, ele tem algumas etapas e é muito importante você entender que ele tem etapas para você se situar dentro dela, onde você está fazendo. Ou seja, não é um ato único, é um ato dividido em vários outros atos, esses atos são correlatos e às vezes eles não vão adiante, ou seja, você interrompe um ato, não termina um outro ato, entendeu? Mas para que o processo geral de pesquisa seja realizado, precisam de todos os atos. Então, a primeira que a gente tem é uma coisa que é um ponto de partida, que pode ser uma questão, uma pergunta, uma curiosidade, uma coisa que você ouviu falar, uma coisa que você leu, uma coisa que você ouviu. Ou seja, você precisa ser estimulado, ou seja, não é simplesmente uma coisa que você nasce com isso, não é uma coisa que você tem, entendeu? Ou seja, é a sua imersão dentro da cultura, da civilização, ou seja, é um caminho para além de você mesmo. E é bem interessante a palavra experiência. A palavra experiência, peri é perímetro, que está aí na palavra perímetro, que é caminho, ou seja, medir um caminho, aí é o perímetro. Da ciência, conhecimento, produção, né? E você tem o ex. Então, a experiência é saber para fora de si mesmo, ou seja, você está indo em busca de alguma coisa que você não tem. E é por isso que as pessoas se pesquisam, entendeu? Porque elas não se bastam, porque elas são insuficientes. Nós dependemos um dos outros e dependemos do mundo. Nós não produzimos nossa própria comida, nós precisamos correr atrás, trabalhar, fazer várias coisas, várias atividades, nós precisamos interagir com diversas ordens aí. Então, nesse momento onde você interage, onde você sai de você mesmo, você começa a ter algumas questões, porque o mundo fora de você mesmo não é igual ao mundo no qual você pensa. Então, o primeiro momento é justamente o quê? Esse ponto de partida, essa questão, essa pergunta. Que daí, todo o processo que vem depois vai ser justamente o quê? Ampliar, confirmar, ratificar, ou ir contra essa primeira intuição. Ou seja, a gente não faz pesquisa para confirmar o que a gente já sabe. No processo de pesquisa, nós conhecemos outras coisas do que aquela primeira coisa. Ou seja, num processo de pesquisa, nunca o ponto de partida é igual ao ponto de chegada. Isso é bem fundamental você ter em mente. Você não faz pesquisa para confirmar aquilo que você anteriormente sabia. Porque você faz um processo de conhecimento, de posição de conhecimento, justamente para ampliar o pouco que você sabia. Segundo momento é definição para eliminar o escopo da pesquisa. Ou seja, que tipo de pesquisa é essa? Primeiro, quanto tempo você tem para fazer essa pesquisa? Essa pesquisa é uma disciplina? Essa pesquisa é de um curso de graduação? Quanto tempo você tem? Uma semana? Um mês? Dois meses? Três anos? Quatro anos? Então, o escopo da pesquisa está muito ligado ao tempo que você tem, aos recursos que você tem. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre os índios do Pará, mas eu tenho como ir para lá? Eu tenho como ficar? Eu tenho? Eu quero produzir uma pesquisa com meios audiovisuais. Eu tenho esses recursos? Eu quero produzir uma pesquisa sobre as peças de Shakespeare no original. Eu tenho? Você sabe ler inglês? Então, você tem que se delimitar. Existem algumas pesquisas que você quer fazer e que você não está preparado naquele momento para fazer, sabe? Mas como são pesquisas que têm mais tempo, você inclui no tempo da pesquisa o tempo para se capacitar para aquela pesquisa. Então, o processo de pesquisa também é uma capacitação do próprio pesquisador. É um tempo para capacitação do próprio pesquisador. Ou seja, muitas vezes objetos que são impossíveis num primeiro momento, eles se tornam possíveis através do tempo da pesquisa. E, às vezes, a pesquisa não passa justamente disso, da capacitação do próprio pesquisador. Isso a gente chama de reflexibilidade do conhecimento. Ou seja, você conhece, mas você, ok, no processo de conhecimento, você se conhece. Então, você delimita, você define o objeto. Vou pesquisar isso. Vou pesquisar isso em tal lugar. Vou pesquisar isso de determinada maneira. Vou fazer uma pesquisa histórica. Vou fazer uma pesquisa sociológica. Aí você define, está muito relacionado ao teu objeto, ao escopo do teu projeto, ao tempo, também a metodologia que você vai empregar. Em alguns momentos, essa metodologia ainda não está clara, tá certo? Parte dessa metodologia. Por exemplo, você vai trabalhar sobre um grupo de teatro que está trabalhando aí, que está pesquisando, que está fazendo obras. E aí você vai pesquisar como é que foi o trabalho de montagem de determinada peça lá. Então, no primeiro momento, você define mais ou menos o que é esse escopo. O escopo é este grupo, as outras limitações temporais, a apresentação dessa peça. E daí você vai começar a produzir dados e observações, que é uma terceira etapa que você vai se familiarizar com o teu objeto. Ou seja, não basta enunciar um objeto de pesquisa se você não se familiariza com ele. Você vai ter que examinar esse objeto de pesquisa. Por exemplo, se é esse grupo de pesquisa aí, se é esse grupo de teatro aí que faz, que está apresentando essas peças, o que você vai fazer? Você vai observar, você vai lá nos ensaios, você vai anotar os ensaios, você vai entrevistar as pessoas. Então, você vai produzir uma massa de dados e observações. Você vai produzir aquilo que a gente chama de seus arquivos. Ou seja, isso tudo demonstra coisas que você não tem. O trabalho de pesquisa, justamente, é ok. Num primeiro momento é, você formula ideias, mas depois você vai, ok, se municiar de coisas que você não tem. Você vai se familiarizar com esse objeto. Que esse objeto é um outro em relação a você. Esse objeto é o não eu. Então, é muito importante nesse momento você detalhar a sua participação com esse objeto de pesquisa por meio de, ok, da posição de dados, registros e arquivos. Depois, vai ser um momento, você acumulou muito material, você para. Você tem que parar. Isso está muito ligado ao escopo, ao teu planejamento, às necessidades do teu projeto. Ou seja, você tem quanto tempo para fazer isso, o grupo vai viajar, você precisa disso. Você vai ter que impor algumas datas que elas são arbitrárias mesmo. Eu parei até aqui porque preciso de dois meses para escrever, preciso de dois meses para fazer isso. Então, você vai ter que parar. Aí você vai analisar esses dados e observações. Ou seja, você vai, se você filmou, você vai ter que, ok, as entrevistas, você vai ter que transcrever essas entrevistas. Se você fez umas anotações, você vai ter que passar limpa essas anotações. Se você fez filmagens, você vai ter que ver essas filmagens, fazer anotações a partir dessas filmagens. Com isso, depois da análise desses dados e observações, você vai fazer revisões desse processo de pesquisa. Ou seja, você vai voltar para as suas hipóteses, você vai, algumas coisas que você não viu, que você não fez, você vai ter que voltar a fazer, entrevistar pessoas que você não entrevistou, filmar coisas que você não fez, examinar coisas, ler coisas que você não leu. Então, é um processo de revisão. E daí você vai fazer um escopo, você vai diminuir. Antes era o grupo, tem 20 anos, você vai estudar os 5 primeiros anos. Ou depois você vai estudar o primeiro ano. Ou depois você vai estudar só uma peça. Isso muito você vai aprendendo com o tipo de material que você tem. Aí depois você vai pegar esse material e você vai organizar esse material num texto monográfico. Ou seja, isso vai depender se é um trabalho final de disciplina, um trabalho final de curso, um trabalho final de mestrado, um trabalho na disciplina, um mestrado, um doutorado, um trabalho final de doutorado aí, tá certo? Aí você vai ter uma organização textual para isso, que a gente vai ver isso mais na frente, uma aula mais para frente, tá bom? E depois você vai comunicar esse trabalho, você vai apresentar e esse trabalho vai ser recebido por outras pessoas, entendeu? Ou seja, outras pessoas vão ler, inclusive você. Então, se forma uma cadeia, se forma uma rede. Ou seja, nós temos um processo geral de pesquisa. Outra possibilidade que nós temos de ver esse processo de pesquisa é por meio desse desenhozinho aí. Você tem toda uma cadeia, né? Que você tem observações, você pode partir de alguma observação. Às vezes você não parte de alguma observação. Alguém te coloca um problema para você resolver. Depois você vai fazer a coleta de dados, você vai formular hipóteses. Mas às vezes você pode, ok, formular uma hipótese na coleta dos dados. Aí você vai ter a observação e você vai rever a sua parte intelectual. Ou seja, você vai rever as suas hipóteses. Então, esse jogo entre interação com o teu objeto, ou seja, com aquilo que você está observando, pesquisando, fazendo os teus arquivos. E as ideias que você vai formulando, esse é um jogo. É um jogo de aproximação. Eu penso uma coisa, eu pensava alguma coisa, mas quanto mais eu conheço aquilo que eu estou observando, mais eu vou revisando. Esse jogo de revisões aí, tá? Aproximações iniciais em relação a tipos de pesquisa. Então, eu não vou detalhar muito aqui. Está bem explicado esse quadro. Você vai ter um texto para comentar isso. Uma pesquisa, você tem várias possibilidades de ver. Ou seja, a gente não pode definir o que é pesquisa. Você tem várias maneiras de se aproximar dela. Existem diferentes tipos de pesquisa, porque existem diferentes tipos de realidades e objetos que vão ser estudados. Ou seja, a metodologia, a abordagem, está muito relacionada ao tipo de objeto. Tem objeto... A gente está chamando objeto aquilo que você vai estudar. Objeto não é só a coisa. A gente brinca com isso. A coisa da sua pesquisa. Aquilo que você vai observar. Então, em termos técnicos, a gente chama isso objeto de pesquisa. Então, você tem várias maneiras e várias perspectivas em relação a você trabalhar com o conceito geral de pesquisa, entendeu? E também com o quê? Com diferentes tipos de objetos. Na verdade, é porque os objetos são infinitos e variados, é que existem vários tipos de abordagem. Existem mais objetos, diferentes tipos de objetos, do que abordagens. Por isso que as abordagens, às vezes, elas se confundem. Ou seja, elas se sobrepõem. Você pode... Mas, na verdade, quem cria a abordagem é o objeto. Idealmente, nós teremos o quê? Uma metodologia para cada tipo de objeto. Mas aí, o que nós temos aí? Você tem essas distinções aí no qual você vai tentar encaixar. Isso aí são tentativas, são nomenclaturas onde você vai tentar se encontrar. E nós vamos trabalhar com alguns tipos de pesquisa aqui, claramente. Porque você pode ter a mesma pesquisa, várias dessas perspectivas, entendeu? Por exemplo, uma pesquisa pode ser quanto abordagem, quantitativa, que é baseada em números, e a outra é mais baseada em observações e interpretação. Uma pesquisa mais interpretativa e uma pesquisa mais de dados, entendeu? De levantamento de dados. Você pode ter uma pesquisa que pode ter várias metodologias. Você pode ter uma pesquisa que usa... Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa mais de fôlego, você vai usar várias metodologias. Por exemplo, você vai fazer uma história daquele acontecimento que você vai observar. Aí depois, você vai repassar o que as pessoas escreveram sobre aquilo que você está observando, entendeu? Aí você vai usar uma pesquisa biográfica. Aí depois você vai filmar e analisar aquilo que está acontecendo nesse objeto que você está se propondo. Então, você vai utilizar pesquisa audiovisual. Então, uma mesma pesquisa, você pode usar vários dados, várias metodologias, várias abordagens aí. Então, aqui você tem uma outra maneira também de você trabalhar com isso, né? Esses quadros aqui, que estão detalhados no texto que segue em anexo nessa aula, são simplesmente para você se situar, né? Tanto para você definir o tipo de pesquisa que você está fazendo. Por exemplo, tem uma pesquisa que é teórica, em relação às fontes de pesquisa e uma pesquisa de campo. Uma mesma pesquisa, ela pode ter as duas, tá? Você pode trabalhar, por exemplo, com uma parte que é uma discussão conceitual, anterior ou posterior, uma análise de campo. O que é uma análise de campo, né? Uma análise de caso, né? Que nós já vamos discutir mais, entendeu? Você pode ter uma pesquisa que é muito mais conceitual, muito mais... A partir de uma discussão bibliográfica, ou como você pode ter uma pesquisa que a gente chama que você sai do gabinete, você sai de uma sala que você produz o seu texto e você vai para uma rua, você vai para outra cidade, você vai para um evento que você vai observar, você vai para um teatro. Então, essas divisões aí, você vai ler só para você ver as distinções, que elas são prévias, mas muitas vezes, em uma pesquisa, você tem as várias funções. Primeiro, o que mais nos interessa aqui, os tipos de pesquisa que realmente são mais trabalhados aqui. Nós vamos distinguir três para nós que são mais importantes. Primeiro, é a chamada pesquisa bibliográfica. Ou seja, antes de começar uma pesquisa, em qual parâmetro que você tem, ou seja, uma pesquisa de um mês, uma pesquisa de quatro meses, de dois meses, uma pesquisa de dois anos, uma pesquisa de quatro anos, entendeu? É uma coisa bem interessante, é o levantamento bibliográfico. Ou seja, você vai ver na aula três como usar a internet para fazer os seus levantamentos bibliográficos, encontrar livros, artigos, capítulos de livros, teses, dissertações, monografias de fim de curso. Então, é um momento fundamental que você tem, que você já está começando a fazer pesquisa. Levantamento bibliográfico já é um tipo de pesquisa. Ou seja, você vai ver livros, textos, escritos, publicados, que estejam relacionados ao seu objeto de pesquisa aí. Tá bom? Quais os tipos que a gente tem? Teses e dissertações. Ou seja, teses de doutorado, dissertações de mestrado. É bem importante você, né? Tese é um nome específico, dissertação é um nome específico. Você encontra isso nos PPGs. Onde você vai encontrar esse material? Se você vai fazer uma pesquisa, tem que saber onde encontra. Os PPGs são os programas de pós-graduação. Então, programa de pós-graduação em arte, programa de pós-graduação em agronomia, programa de pós-graduação em música, entendeu? Você vai encontrar esse material aí. Outra coisa, é porque esse material é defendido, ele é apresentado em uma banca e ele fica nu fisicamente, entendeu? Uma cópia dessa tese, dessa dissertação, ou desse material de final de curso, aí ele fica no departamento, no PPG, tá certo? E você vai lá, tem acesso a um material físico. Lá, e também tem uma cópia na biblioteca, nas bibliotecas das universidades. E daí você tem os bancos de teses. Tem os bancos de teses online, onde tem o banco de teses da Universidade de Brasília, banco de teses da Universidade de São Paulo, banco de teses da Universidade da Unicamp, da Bahia, entendeu? Então você vai. Artigos. São as revistas que estão ligadas aos grupos de pesquisa ou aos PPGs, os programas de pós-graduação, que você tem nesses programas, você vai. Por isso que muitas vezes, né, uma ida à biblioteca resolve muitos problemas, né? Se você tem dificuldade desse acesso, então você tem que trabalhar no mundo virtual mesmo, onde muitos desses materiais se encontram, grande parte desses materiais, porque a orientação hoje é dos órgãos de fomento à pesquisa, justamente ok, de material ser disponibilizado online. Comunicações ou resumos de congresso são bem interessantes, entendeu? Que são partes de pesquisa, trechos de pesquisa, que são apresentados em congresso e estão nos anais, tanto físicos, né, publicados em livro ou online, que devem ser pédio em PDF. Então, coisas que eu acho que são importantes em uma pesquisa bibliográfica. Primeiro, livro chama livro. Então, você vai pegar um livro e você começa no fim do livro, em vez do início. Lá tem o quê? Uma bibliografia, as fontes bibliográficas do livro. Então, você vai ver os vários livros que tem lá. O nosso de rodapé tem as citações, tem os livros. Então, é interessante você já começar a se acostumar a ler bibliografias, ler listas bibliográficas. É interessante que você já comece a ver, por exemplo, livros que são muito citados, livros que te chamam a tua atenção, livros que estão ligados àquilo que você queira trabalhar, livros, artigos. Então, é interessante você começar pelo fim. Ou seja, pega um livro e vai lá para a bibliografia. Aquela bibliografia lá, ela vai chamar outros livros. Então, a partir de um livro, você chega em outros livros. Segunda coisa, é você ir em uma biblioteca física, uma biblioteca real. Bibliotecários, eles estão lá para trabalhar para isso, para ajudar pessoas a formar levantamentos bibliográficos. Você fala das suas preocupações, do teu objeto, aquilo que você quer estudar, entendeu? E ele vai te ajudar onde encontrar esses materiais, tá certo? Ou, você começa a aprimorar como encontrar esses materiais por meio da internet, site específico, portais, que vai ser a próxima aula que a gente vai trabalhar com isso, a aula 3. Outra coisa, é você desenvolver uma leitura, cada vez mais, de como os livros são organizados. Ou seja, de como os artigos são organizados. Ou seja, você não lê só o conteúdo. Você lê como aquele livro é organizado, distribuído em capítulos, distribuído em repartos, um artigo distribuído em sessões, em partes. Como é que é a proposição da metodologia? Porque muitas vezes você vai ler um artigo, você vai ler um livro, entendeu? Em busca, não do conteúdo lá, de ficar citando materiais, mas aprender como é que o cara fez. Ou seja, um livro que se baseia em uma pesquisa, ele mostra como é que a pesquisa dele foi feita. Aí você vai ver, ah, você fez a pesquisa assim? Ah, eu quero fazer assim também, mas eu quero fazer assim também e assim diferente. Então, pelo meio da comparação, do contraste, você vai definindo a tua metodologia. E aí você vai também vendo, ah, eu quero me aproximar dessa pessoa que publicou isso, eu quero saber mais dessa pessoa, das ideias dessa pessoa, desse autor. Então, é isso que desenvolveu uma leitura que saiba extrair de um livro, não só simplesmente frasezinhas para ser citadas. Bem, outro tipo de trabalho aí, outro tipo de pesquisa, é um estudo de casos, onde você vai acompanhar, você vai se deter em uma determinada situação, uma situação proposta ou em desenvolvimento, no qual você vai ter várias etapas para você examinar um caso específico, uma situação específica. Então, você vai utilizar aquelas etapas que a gente já participou aí, entendeu? E você vai fazer a série de distinções que estão colocadas nesse nosso, nesse diagrama aqui. Então, os estudos de casos, eles são situações mais concretas do que discussões conceituais. Você pode escolher um grupo que você vai pesquisar, escolher um projeto de pesquisa que você vai acompanhar, escolher um artista, escolher uma pessoa que está fora dos livros, no qual você vai registrar e acompanhar esse material. Então, é bem importante você trabalhar com o estudo de casos, entendeu? Ou seja, porque muitas vezes, na área de pesquisa em artes, há uma tendência a se igualar a pesquisa em artes com poéticas, ou seja, com a proposição de determinada estética e discussão gerais. Então, o estudo de casos na área de artes, ele é fundamental para corrigir a abstração que muitas vezes a gente encara num discurso sobre a coisa que prescinde da participação na coisa. Então, quando a gente inverte esse eixo, a gente subverte essas relações que muitas vezes são tidas como comuns, ou seja, ao invés de um discurso sobre o fazer ou sobre determinado tipo de acontecimento, prescindindo de uma experiência mais conectada com um acontecimento, a gente vai direto para o acontecimento. Então, os estudos de casos nos previne dessa verborragia que muitas vezes nos invade quando a gente pensa que fazer pesquisa em arte é justamente ser inteligente, ter um discurso que capta todas as referências sublunares e intergalácticas sobre todas as coisas. Então, é importante o contato, a interação, o foco com determinadas situações concretas para a correção dessa abstração. Um outro modo de pesquisa que a gente tem é trabalhar com processos criativos. Novamente, a gente tem a questão de não ser só simplesmente estéticos ou discursos sobre a arte. A gente pode deixar para outras pessoas isso, mas a gente tem duas maneiras de fazer essa pesquisa em arte. Então, por exemplo, se você simplesmente vai estudar um grupo como objeto de observação, ou seja, você não pertence àquele grupo, ou você não vai participar do processo criativo, isso é mais propriamente isso que a gente vai trabalhar, então você escolhe o grupo, você faz as entrevistas, levanta o material, faz a produção do material audiovisual, filma, elabora um blog de acompanhamento do processo que você está observando e daí depois você tem uma monografia e depois edita esse material aí. Então, isso é uma maneira de você fazer. Então, você não participa do processo criativo, participa dele como observador, mas você não está participando dos atos envolvidos no processo criativo. Já em outro momento, o grupo vai constituir a sua pesquisa. Então, você tem o quê? Como um grupo criativo se organiza como grupo de pesquisa, ou seja, a sua criação é a sua pesquisa. Então, é um outro tipo. No primeiro momento, alguém de fora do grupo observa o grupo. No segundo momento, a metodologia de criação está ligada a uma metodologia de pesquisa, entendeu? Como você organiza o material que você produz nos ensaios, entendeu? Nos encontros, né? E transforma esse material e vai revisando esse material e transforma ele em material textual, material de observação, né? Então, novamente, você constitui grupo e constitui processo criativo, daí você tem o momento de se perder, né? São as experimentações, improvisações, o brainstorm que é trabalhado aí. Aí, depois, você vai pegar esse material, selecionar esse material, selecionar as ideias, os textos, os improvisos filmados, tudo. Aí, depois, você vai pegar esse material, esse material vai passar por uma seleção, ou seja, primeiro você for em várias direções, depois você seleciona algumas direções do que você vai se definir mais. Aí, depois, você vai reorganizar esse material que você já selecionou, fazer uma dramaturgia, ou seja, depois organizar esse material como ele vai ser apresentado para alguém. E daí, depois, você, se você é integrante desse grupo e você quer escrever uma monografia, um texto sobre isso, aí você vai ter a possibilidade dupla, né? Porque você participou como intérprete e como observador desse material criativo aí. Um outro tipo de metodologia de pesquisa relacionada ao processo criativo justamente é o seguinte, já houve um espetáculo que foi apresentado, aí você faz a recolha de registros desse material apresentado, ou seja, programas, vídeos, roteiro, textos publicados sobre espetáculos, você faz a entrevista com as pessoas que participaram desse processo criativo, você organiza esses registros, você faz um cruzamento desses registros com uma linha de tempo, ou seja, o processo criativo começou em janeiro e a apresentação foi em julho, entendeu? Daí você tem aqui um parâmetro temporal, aí você tem pelas entrevistas, pelas anotações, pelos cadernos, pelos diários de bordo, entendeu? Por textos que foram publicados, pelos vídeos, que no mês tal foram feitas tais coisas, no outro mês foram feitas tais coisas. Então você vai procurando justamente o que? É organizar os seus registros e construir dentro dessa linha de tempo. Aí depois você faz as correspondências audiovisuais com a linha de tempo, ou seja, os registros filmados com isso, entendeu? Para servir como quem? Como a fundamentação das suas afirmações e elabora um texto monográfico sobre isso. Então essa é uma outra maneira de você trabalhar com metodologia de pesquisa em processos criativos. Uma coisa que eu queria deixar para vocês que vai ser o exercício dessa semana justamente é o que, hein? É aquilo que a gente chama de mapas conceituais. Eles abrem a cabeça. São verdadeiras organizações de pensamentos e também de ações, ou seja, são organogramas onde você vai do mais geral ao particular e você vai em um processo de enumeração e de subordinação de itens. Então tem um texto, vai ser postado um vídeo especial sobre isso, um material sobre isso, e o exercício dessa semana vai ser justamente a criação dessas mapas conceituais. esse primeiro mapa conceptual que você tem aqui é um mapa conceptual sobre o mapa conceptual, ou seja, como é que ele foi formado, quais são os objetivos dele, tá certo? Depois você tem um exemplo que é, por exemplo, a palavra casa. Então se você seguir as setinhas, você vai ver as subdivisões e as subdivisões das subdivisões. Isso é uma maneira de você organizar o seu pensamento e organizar suas ações. Outro é a partir de uma afirmação que o homem é mais inteligente dos animais e ver quais são as implicações mapas conceituais pode trabalhar também com o processo de implicação. Então as ideias básicas que nós temos aqui desse nosso encontro é que pesquisas são processos de produção de conhecimento, tem várias etapas, é importante você entender isso, ou seja, que é uma realidade multitarefa, você tem muitas coisas para fazer e você vai ter que se ver com várias perspectivas dessas ações múltiplas interligadas. Depois, você pode ter uma mesma pesquisa com vários tipos, com várias modalidades, então você tem que conhecer as várias modalidades de investigação para entender as várias metodologias e vários objetivos. E, finalmente, você tem o AQEM que mapas conceituais são ferramentas cognitivas que servem para organizar ações e organizar seu pensamento, tá certo? Processos intelectuais. E esse vai ser o exercício dessa semana. Obrigado.